Cebolinha está empolgado em utilizar a inteligência artificial para criar os planos mais infalíveis que o mundo já viu. Ele conta com a ajuda das IAs para desenvolver estratégias incríveis. Mas, será que essa ideia mirabolante será um sucesso? Será que o Cascão vai se juntar à jornada ou, desta vez, não conseguirá desvendar o plano infalível do Cebolinha? E o Franginha, será que ficará com ciúmes das IAs? Ah, e será que a Magali vai querer usar as IAs para aprimorar suas receitas deliciosas? Em breve, descubra se a Mônica conseguirá desvendar os novos planos ou se terá que se render ao novo dono da rua. Fiquem ligados para mais novidades. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Se desejar, pode compartilhar essa história incrível. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos das nossas aventuras. Compartilhem com os amigos, comentem suas ideias e sugestões, e juntos vamos construir uma comunidade cheia de histórias fascinantes. Até a próxima pessoal, e obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco.